O sacramento é sempre muito espiritual, e espiritual significa que é invisível, é abstrato, a gente não vê, não toca. Para que o espiritual aconteça, nós precisamos manifestá-lo na carne, na comunidade, na realidade. É a ideia de sacramento. O que é o sacramento? O sacramento, como é que vocês entendem? É um sinal visível de uma realidade invisível. Então, enquanto o padre peça a água sobre a cabeça da criança, ou adulto, ou emerge na água, o que é que está acontecendo? Ela está sendo selada, como o Cristo, como filhos, no dia de Deus. Mas isso a gente não tem. Então, nós poderíamos dizer, basta dizer as palavras, basta a intenção. Mas nós precisamos vir. Então, eu fui batizada, como que vocês sabem? Porque eu fui lá na igreja, porque é um padre, né? Eu sou a água sobre a minha cabeça, porque ele disse as palavras. Então, pegou, né? O padre Marcelo foi ordenado, estava no passado. Porque simplesmente o bispo não tinha ficado para ele dizer, agora você está ordenado. Mas a missa de ordenação dele durou duas horas e meia, três. Três horas e meia, eu acho. Porque muita gente está aqui lá. Por quê? Porque uma hora foi só para o rico. Não foi? E põe a mão na cabeça, e tira a mão da cabeça, e está na bênção, e veste o ovo, e puxe a mão, e amara a mão, e desamara a mão. Para que fizeram isso? Para tornar visível o espiritual. Então, o espiritual se vê. E isso, isso que nós fizemos é assim, nós somos uma comunidade. Vocês são uma comunidade, vocês pertencem a uma paróquia, mas além de pertencer a uma paróquia, que vocês são a comunidade dos catequistas, né? Das catequistas. E comunidade é a união comum. E se é importante, na igreja, nos amados, imagina como é quando somos catequistas, né? E estamos dentro de um ministério. Então, a coisa começa assim, muito sério. É ministério catequista. Ministério. O padre Marcelo, ele está no ministério da palavra ordinário, porque passa pelo sacramento da ordem. Nós, catequistas, estamos no ministério da palavra extraordinário. É o mesmo ministério, só com funções diferentes dentro da hierarquia. Mas o ministério da palavra é o primeiro ministério. É o primeiro ministério dentro de todos os outros ministérios. Então, é algo extremamente importante, né? Porque são aquelas pessoas que não somente transmitem a fé, né? Mas preparam os sacramentos também, né? Em São Paulo dizia, eu não vi para matizar de quem. Eu vi anunciar de que é. Porque é mais importante, na Carta aos Coríntios, ele diz, é mais importante anunciar de palavra do que batizar. E a gente pensa que é mais importante batizar. Né? Mas vai, se o batismo é uma pessoa que não recebeu o anúncio da palavra, ele que vale. O batismo vale, sim. Né? Mas para a vida efetiva da pessoa, ela não entendeu o tesouro de receber. Por isso, é como diz o Evangelho, é como dar pérolas aos corpos. E não é uma ofensa que não é batizada. É que o que o corpo faria é com uma pérola. Não é? O que vocês acham que o corpo faz com uma pérola? Dá um colar de pérola assim, assim para o corpo. Põe no pescoço dele. Né? Ele pisa, ele come, ele... Não sabe o que é. Não sabe o que é. Então, não é na intenção de ofender, mas é na intenção de compreender o significado. Por isso, é tão importante o anúncio da palavra. E nós vamos falar hoje e amanhã sobre resiliência. E talvez muitos de vocês já saibam o que significa, né? Resiliência é um assunto muito debatido hoje em ambientes onde se trabalha modificações, né? Autoestima, autodesenvolvimento, controle de si mesmo, né? A capacidade de resistir, de ser firme. Mas nós vamos colocar isso sim, mas nós vamos colocar num... Vamos dizer assim, num nível acima. Tá? Num oitado acima. Daquilo que é o comum. Se vocês não fossem catequistas, né? Então, se eu for falar com um grupo que não é de catequistas, apenas é assim, para que a pessoa possa utilizar isso em sua vida, seria de uma forma. Mas como vocês são catequistas, vai ser com o comum. Então, eu vou dar a primeira parte, que seria comum. Mas depois vou dar a segunda parte, que é muito proante. Tá bem? Então, vocês sabem o que é resiliência? Alguém já fez curso de resiliência, já ouviu falar? Sim ou não? Sim. Eu vou começar. Então, o que que é? O temporal não vem pra sempre, né? A tempestade. Depois da tempestade, vem a bonança. Não é? Quer um pra você? Não é pra comer. Tá bom. Bom, a resiliência, ela é um conceito da física, que veio para a psicologia. e tem a ver com o que? Tem a ver com a capacidade de alguns materiais, aqui, ó. Tem a ver com essa capacidade de alguns materiais serem submetidos a uma pressão e resistirem a essa pressão. ou seja, eles são submetidos e voltam ao seu estado normal. Olha o elástico. Esse elástico não é muito bom, porque o elástico serve pra nós, né? Mas nós estamos falando, de fato, não do elástico com esse aqui, mas da borracha. A borracha é a matéria que tem maior capacidade de resiliência. O material que tem maior capacidade de resiliência. Então, quando esse conceito vem para a psicologia, ele vem dessa forma. A nossa capacidade de sofrer pressão e voltar a ser progênero. Então, tem a ver com resistência. Né? Esse elástico aqui, logo, ele vai aflachar. Então, não dá pra usar, né? Essa, essa imagem, essa metáfora por muito tempo. Mas, lembrar da borracha. A borracha se aquecida, ela dilata, depois ela esfriou. Né? Se puxada, ela dilata depois. Então, qualquer que seja... Ah, ó. Já arrebentou. Qualquer que seja. Então, não pode ser elástico com esse elástico. É só pra lembrar, porque esse arrebentou. Tá vendo? Mas a borracha mesmo, ela não arrebenta. Ela sempre volta a ser o que ela quer. Ah! Tá claro, então? Ah! Vamos lá, ó. Leia o caminho. Residência é uma palavra que vem da física. Significa a capacidade do material de voltar ao estado normal, depois de submetido a uma versão. A pessoa residente é aquela que não se quebra na tempestade, mas se deixa curvar pelo vento para não ser arrancada. Depois, se recupera sempre e segue. Isso. Tá cheio de metáforas aí, né? Porque diz assim, aquela pessoa que não se quebra na tempestade. Mas essa tempestade não é a tempestade da natureza. É a tempestade da vida. E esse vento não é o vento da natureza, mas é o vento da vida. Mas eu gostaria que vocês pensassem como que isso é na vida de vocês. Só pensar por enquanto assim, como vai o meu nível de resiliência? Até que tá. Já que a professora ali tá vindo. Esse lado que é barato. Esse aqui que ele põe a borragem. A gente tá falando de paciência. Porque eu tô passando no estado de resiliência. Paciência. Precisa de paciência, né? E nós estamos num momento da nossa cultura em que o emocional, ele está muito afetado. Tudo parece que incomoda. Tudo acorrece. As pessoas não têm mais muita resistência. Né? Então, às vezes, qualquer coisinha pequena que seja, já abala. Já não quero mais esse casamento. Já não quero mais ser catequista. Já não quero mais ir na igreja. Já não quero mais esse trabalho. Não é? E, às vezes, isso não é só uma coisinha, mas isso a gente descobre que é a gota d'água. Sabe a gota d'água que fez o povo transportar? Então, eu descubro isso. Não é? E o que que está nos levando a essa situação? É isso que nós precisamos perguntar. Por quê? A rigor, nós somos pessoas que pertencem à nossa cultura. Então, nós surfamos muito na onda que vai. da cultura, da época, da vida, da situação. Nós acabamos, cada um, sentindo muita energia do outro também. Então, está todo mundo para cima, a gente vai. as pessoas começam a desanimar a gente desanima no começo do ano está todo mundo muito fervoroso, animado para compensar e aí começam as dificuldades e um desiste e o outro morre e a gente também começa a falar meu Deus será que é a sua bola da vez não tem muito isso hoje na vida se a rigor nós perdemos a seguir a nossa época nós somos pessoas da nossa época não somos pessoas de outra época mas como catequistas pensando o que representamos o que transmitimos pessoas catequistas e outras pessoas que tenham seu ministério um padre, as irmãs nós não deveríamos ser assim parece um absurdo eu dizer uma coisa dessa mas nós deveríamos ser mais fortes como é que diz São Paulo? nós que somos fortes alembramos os mesmos e se nós também somos fracos o que é que vai acontecer? e aí vocês podem estar lembrando na memória de vocês muitas passagens que reforçam isso que eu estou dizendo quando Jesus diz se um cego guia outro cego onde eles vão parar? mas se eu estou nessa situação aí vem uma pessoa pedirei a Josias não é? eu vou levá-la para onde? se eu não estou aguentando nem comigo eu não aguento nem com o meu peso e como que eu posso preligar o peso do mundo então se nós estamos vivendo numa época um caminho que tem um limite está acontecendo alguma coisa ao invés de nós nos conformarmos com este momento nos conformarmos com essa situação nós precisamos encontrar uma forma não só de sair da situação mas também de tirar os outros de tirar os outros então como catequistas somos ministros da igreja somos ministros da igreja e a igreja confia em nós confia em nós para levar muitas pessoas a viverem com plenitude a sua fé e aí temos o exemplo do Papa Francisco que hoje é uma figura muito respeitada no mundo todo porque ele tem umas frases maravilhosas e a gente às vezes cita muito o Papa Francisco mas eu já disse uma vez aqui acho que o ano passado será que o Papa Francisco quer ser citado? ou será que ele prefere ser imitado? será que ele faz as coisas que ele faz para a gente dizer oh que homem santo ou será que ele gostaria que a gente fiz as coisas semelhantes a aquelas que ele faz quando ele diz que um cristão não pode ser triste e nós temos uma doença da nossa época que se chama depressão e depressão é excesso de tristeza tristeza que foi né diminuída ou que raiva é excessiva tudo que a gente engole né e não digere porque dá para ir no e digerir mas isso a gente não não digere vai fazer ou não né então os males da nossa época nós temos muitas doenças físicas mas as doenças mais complicadas pelo menos para nós são as emocionais que também são somatizadas e viram doenças físicas né então a ideia de falar de resiliência pode falar de que o que eu digo para falar de resiliência ele diz porque precisamos de gente forte e para ter gente forte a gente não sai por aí perguntando quem é forte né a gente ajuda as pessoas a serem fortes então eu posso sugerir não pode aplaudir que matricule vocês numa academia a academia tem ali pertinho tem uma aqui na boca tem duas tem uma aqui aqui na frente é isso que eu é bem aqui eu estou pegando o rumo aqui tem uma ali na na Cuiabá tem uma outra daquela desabona né seis horas da manhã eu só vou correr na lua isso faz a gente ficar forte né isso faz a gente ficar forte né isso é bom então é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo não é brincadeira não é uma coisa séria né porque a gente precisa se fortalecer fisicamente mas fortalecer-se fisicamente não é suficiente nós precisamos nos fortalecer espiritualmente mas também emocionalmente nós estamos tropeçando no emocional e estamos tropeçando no emocional porque o nosso espiritual está muito diferente mas a gente reza mas quanto mais reza mais tentação reza na juventuração né quanto mais reza mais a sua coração aparece é verdade é verdade então nós falei pra vocês que nós vamos tratar de diferente porque como nós estamos num ambiente católico onde todas as pessoas estão comprometidas com a sua fé nós vamos falar em termos de fé não vamos falar só em termos psicológicos tá vamos falar do psicológico mas vamos falar quanto de que maneira a fé pode nos tornar resilientes essa é a ideia desse trabalho dos dois dias não é só resiliente com um coach não é só resiliente com a nossa força própria né mas é assim temos uma uma grande ferramenta que podemos aglomentar que é a fé né então compreendendo a fé e vivendo profundamente a fé nós podemos ser muito resilientes porque a resiliência é própria das pessoas que tem fé que é tem a ver com uma confiança profunda nós precisamos ter confiança em nós mas quando se tem fé nós temos uma fonte de confiança que é Deus não é assim eu comigo mesma eu me aguentar eu me sustentar mas eu tenho a quem eu posso recorrer é o lado que eu posso correr porque às vezes a gente corre do lado errado né a gente tem um problema e corre do lado de quem não pode ajudar a gente e nós estamos correndo para onde esse fato existe a quantidade de suportar não suportar então às vezes a gente gostaria que o marido não suportasse ele não consegue gostaria que a mulher suportasse ela não consegue gostaria ter que o padre suportasse a gente ele não consegue né porque ele não tem esse suporte não é capaz pode um pouco não pode tudo dá um pouco mas não dá tudo que eu preciso eu gostaria demais né ah mas eu sou coordenador mas a tequese o padre nunca me atende fale com Deus agora pode falar que é machista não eu queria que vocês tivessem essa fossem mais fortes mais resistentes não é as mulheres tem muita força mas tem uma parte da mulher que deixa a mulher muito espírita é frágil é chorona é é ela ela se vê tem que ser fraca qual a sua receita gosta de um colo gosta de um chameiro que gosta de um né e tem muitas coisas como mulheres nós podemos falar que tem muitos defeitos que as mulheres têm que precisam ser superados né então é o que Santa Teresa queria dizer que fossem mais racionais e mais objetivas que ninguém se ofendesse por uma palavra né que ninguém ficasse choramingando porque ah esqueceram visitar o meu nome as vezes a gente fica tão triste agradecendo todo mundo só não agradecendo a mim né feliz você que foi esquecido seu nome está escrito lá no céu não é isso que está escrito no evangelho então isso você pode nesse sentido né fazer o meu trabalho eu estou aqui para servir e não para ser servida olha quantos textos do evangelho a gente pode pegar porque as vezes a gente quer ser reconhecido e é natural e é bom ser reconhecido mas quando nós estamos a serviço do evangelho nós precisamos estar prontos para alguém chegar esquecer da gente e quando a gente vai reclamar a pessoa vai dizer você não fez mais do que a sua obrigação certo e inútil e quem foi que disse isso bom lá foi quem disse isso não quem é que disse qual que eu lembro não lembro quem é que falou assim vocês são servos inúteis não fizeram mais do que a obrigação para vocês se eu não me engano foi Jesus não foi então a gente quando eu falei para vocês que a gente fala de forma muito abstrata muito invisível e depois na prática ela acontece é isso porque nós até falamos com vocês todos os vezes mas quando chega na hora da carne e pegar na carne isso aí dói e aí a gente de repente desanda amolece então nós precisamos ter essa capacidade de ser resiliente aqui se vocês abrirem o Google procurarem na internet hoje a internet tem muitas coisas boas então aqui vocês vão encontrar alguma coisa assim 10 dicas para ser resiliente é bom ajuda mas vocês vão ver que todas elas significam uma prática é um esforço e na igreja na doutrina católica ou cristã o esforço se chama virtude praticar virtude e a palavra virtude é uma palavra latina ela vem do latino virtus e virtus significa ser forte ser resistente virtude então vejam que nós temos tantos tantos recursos já nos textos bíblicos na luta da igreja e às vezes a gente vai procurando outros fora e outras ciências as ciências na verdade acabaram acabando em outro lugar não é? então olha desenvolva a sua capacidade de adaptação segundo procure ser flexível em relação às suas expectativas isso quer dizer baixe as expectativas não espere muito nem decide dos outros exercite o autocontrole mantendo a serenidade nos momentos difíceis e encargue a vida com positividade e otimismo essas são dicas para ser decidido aprenda a utilizar a diversidade para se fortalecer aprenda a ser mais paciente aceite quando há um mudar e toque em frente me mandar embora da catequese o que eu faço agora? vai para ter essas coisas está chorando sempre está chorando não muda de religião não 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 graças a Deus foi bom ficar e foi bom fora de glória evite enxergar a diversidade como algo insuperável aprenda a aceitar que as dificuldades fazem parte da vida lembre-se dos motivos pelos quais você está lutando podemos ir embora não é? dez dicas vão agora e partimos qual é a questão? qual é a dificuldade em praticar isso? é num momento difícil de a gente testar não é? então a grande dificuldade aqui é o como eu consigo ser assim como que eu consigo ser assim? tem uma resposta fácil mas uma resposta difícil eu vou dar uma resposta fácil agora mas difícil depois não é tão difícil assim ela soluciona pelo menos a fácil é que é preciso praticar essa é a responsabilidade a resposta dos santos essa é a resposta teologia mística tem que praticar conta-se uma história de São João Bosco diz que São João Bosco tinha um irmão na comunidade que ele não gostava ele não se dava bem de jeito nenhum os santos não batiam eles não podiam se ver que estavam se pegando e São João Bosco o que? ele ia ser santo então ele ficava muito infeliz cada vez que ele encontrava esse irmão e tinha raiva dele encontrava esse irmão e batia porra com ele né? encontrava esse irmão e ficava procurando atrás dele e aí um dia ele teve uma grande discussão com esse irmão com a comunidade e aí ele entrou na capela e ajoelhou e pediu a Deus que o ajudasse que o libertasse que ele queria se resolver com esse irmão que ele queria viver em paz com esse irmão que ele queria amar esse irmão que ele queria e eu vou ficar aqui eu não vou sair daqui enquanto eu não recebi essa graça e ficou lá um tempão aí ele sentiu que tinha recebido a graça levantou e saiu da capela quando saiu da capela deu de cara com o irmão e sentiu tudo de novo não tinha mudado nada dentro dele aí ele entrou de novo na capela e falou de fruta eu não te pedi para me tirar isso ele disse se você quer que eu tire como como que você vai amá-lo? amando como que você vai para lá me brigar com ele? brigando-se, arrependendo diminuindo e brigando e depois vai diminuindo e vai até que chega um dia que você não briga mais né? São Paulo diz assim já não sou eu que vivo sou eu mas já não sou é Cristo que vive então chega um momento que não só tem que se esforçar mas também tem que receber a Eucaristia tem que receber o corpo de Cristo de se tornar o corpo de Cristo chega uma hora que a gente fala eu não sei como eu consegui superar parecia uma coisa impossível mas eu consegui tem pecados que a gente comete por anos e vai lutando contra eles e vai confessando e vai confessando e vai confessando e vai confessando aí chega um dia na vida que a gente lembra que tinha aquele pecado mas quanto tempo que eu já não pego mais superei e o que me fez superar? cair e levantar cair e levantar cair e levantar que é sofrer a pressão e voltar é a resistência da borracha sofreu e voltou sofreu e voltou por quê? porque eu tenho esperança porque eu acredito que eu vou conseguir porque eu acredito que talvez sozinha eu não consiga nada mas com Deus eu consigo tudo eu posso tudo né? então não é a minha força a minha força não vem de mim eu tenho em quem confiar eu sei em quem eu confio eu sei em quem eu coloquei a minha esperança portanto é é muito parece muito mais fácil esse tempo assim do que pensar em outros tempos porque eu faço uma ancoragem às vezes as pessoas não é? no no coach se diz eu vou ancorar em algum lugar onde que eu vou ancorar isso? vou ancorar no meu propósito de vida eu vou ancorar no objetivo que eu tenho eu quero ficar ali então eu vou passar qualquer coisa que eu fique ali eu quero ser famosa eu vou passar qualquer coisa para ser famosa e toda hora eu vou lembrar eu quero ser famosa eu quero ser famosa então eu resisto professor Alves você está falando muito do elástico que volta a resiliência ela tem a ver como o estado de qual voltar ou você superar e crescer nenhuma metáfora ela é completa ela é completa então a gente começa a entender aqui a resiliência a primeira ideia é essa ser capaz de sofrer e voltar no mesmo lugar em que está quer dizer não se perder no sofrimento não se diluir e se não perasse as pessoas e claro a virtude nos leva a crescer na verdade quando a gente consegue voltar a gente nunca volta mais no mesmo por isso que a metáfora não serve a gente a gente sempre vai ser melhor né vai ser mais forte todo momento mas às vezes deixamos que a coisa derrubar a gente claro vocês podem me dizer depressão é uma torrenta é verdade depressão chega a um nível que é preciso de medicamento só que não tem cura e por que não tem cura tem cura que não tem cura não tem cura enquanto eu ficar nesse processo de uma doença física de medicamento enquanto eu não compreender que isso tem a ver com minha alma e muita espírito né que eu também posso fazer alguma coisa e esse alguma coisa tem a ver com a resposta difícil se é um capaz ele vai falar porque não aconteceu antes são capazes de superar né são capazes de superar são capazes de ir a bem como se aquela aquela situação difícil fosse um trampolim para uma coisa melhor né para um encontro melhor consigo mesmo tá então isso tem a ver um pouco com a resposta mais difícil tá bem mas então pensar assim aqui tem uma ancoragem e essa ancoragem é numa força que eu sei que é a maior de todos né tem uma energia onde eu vou buscar então eu vou buscar num lugar certo é esse lugar né então sei em quem coloquei a minha confiança sei em quem coloquei a minha esperança isso vai dar segurança tá bem bom então podem ir perguntando e se não ficar claro me falem que eu vou procurar esclarecer então a lição do elástico ou da borragem né o que é que o elástico nos ensina o que é que nós podemos aprender do elástico nessa capacidade de resistência uma primeira coisa o elástico ou a borracha se fizermos não altera a matéria-prima que é a borracha a sua essência então qual é a essência do elástico é a borracha e quando ele é se submete a pressão é fonteiro submetido a pressão ele não altera a sua essência não continua sendo elástico ele tem essa capacidade de voltar tá nossa essência é o nosso caráter nossa base precisa ser reconhecida aqui nós precisamos saber quem nós somos pra ser resiliente nós precisamos saber quem nós somos e isso tem a ver com o nosso espírito eu sou um ser espiritual nós perdemos muito isso inclusive em termos perichosos porque a gente fala em alma e corpo e o espírito né e o que é o espírito o espírito é a certeza divina em nós que nos faz imagem e semelhança de Deus nós não somos imagem e semelhança de Deus porque nós temos esse corpo físico Deus não é matéria Deus é espírito e o espírito é invisível então eu preciso reconhecer eu dizia antes pra vocês um dos problemas que o mundo vive é porque nós perdemos essa conexão com o nosso ser espiritual somos espirituais então por sermos espirituais somos muito mais do que padecermos cegos e aí nós precisamos voltar e compreender o que significa ser a imagem e semelhança de Deus será que alguém sabe dizer o que é ser a imagem e semelhança de Deus eu sou imagem e semelhança de Deus e cada um é imagem e semelhança de Deus a gente ensina isso para quem quer e o que significa isso viram que a gente fala mas a gente não explica a gente fala um monte de coisa mas a gente não explica nosso problema não é o porquê é como como que a gente é porque a gente é do que Deus é agora como que eu sou a imagem e semelhança de Deus é mas isso o que que isso diz sobre a minha essência a essência tem a ver com a natureza né a natureza Jesus qual é a essência de Jesus ele tem é uma pessoa né que tem duas naturezas a humana e a divina e eu sou uma pessoa que tem uma natureza a humana né a gente não tem uma natureza tá e quando nós dizemos que somos imagens e semelhança de Deus nós precisamos nos perguntar e que somos imagens e semelhança de Deus ou seja somos não somos Deus né mas somos semelhantes a Ele feitos a sua imagem e a sua semelhança e que se não é no cabelo no olho do jeito nas práticas nas práticas não é nas práticas porque é na essência quando nós falamos da essência estamos falando da nossa natureza mais profunda filho de Deus somos será que quando a gente consegue dar uma outra face também não nós conseguimos dar uma outra face porque somos assim porque decidimos ser assim uma consciência que nos diz que é teologicamente vamos dizer assim Deus é único não é Deus é único e eu sou única não somos únicos cada um de nós é único e o fato de sermos únicos nos faz solitários porque não há ninguém igual vocês todos são semelhantes mas não são iguais e quem aqui me conhece eu mais ou menos me conheço mais ou menos bem sou né esse é o problema é o segundo Deus me conhece e eu às vezes não me conheço por isso que é difícil eu exigir porque eu não sei até onde eu vou né Deus também não me conhece mas as pessoas só me conhecem se eu deixar que elas me conheçam então Deus a gente só sabe de Deus o que Deus nos revela e as pessoas só sabem de nós o que nós revelamos as pessoas por isso que eu posso dizer olha eu conheço algumas pessoas mais não posso nunca nem o meu marido eu posso dizer que conheço posso viver com ele a vida inteira né eu conheço o que ele deixa eu conhecer tem lado dele que nem ele que conhece ainda né eu e ele qual é o que é bom ou ruim então vocês percebem é isso que nos faz imagens semelhanças de Deus Deus nos fez igual a Marília porque Deus nos deu esse Espírito que é uma semelha dele que só nós humanos temos e que nos faz pessoas unidas então enquanto é humanos nós somos iguais enquanto natureza humana nós temos a mesma natureza né a humana por isso somos todos iguais nada nos faz ser desiguais diante de Deus melhores do que os outros né a beleza a riqueza a saúde o estudo nada faz uma pessoa ser melhor do que o outro por isso quando a gente acha que a gente é melhor que os outros a gente está completamente encarado é a primeira ilusão achar que alguém pode ser melhor do que eu ou eu posso ser melhor do que eu eu posso ser o melhor de mim mesmo eu preciso ver na minha potência quando eu já atingi eu já atingi novento por cento o oitenta cem por cento mas nunca posso me comparar ao outro e dizer ah eu sou melhor do que essa pessoa eu sou melhor do que a gente então eu faço o melhor que eu posso fazer e que eu sou capaz de fazer daquele e eu posso melhorar sempre mas eu não posso me comparar a ninguém porque não existe ninguém que faz sentido isso que somos iguais mas o problema é que a gente não se comporta assim a gente não se comporta a gente até fala acha bonito nossa é verdade é lindo mas aí eu saio na rua e vejo uma pessoa desprezível e falo esse ser é muito inferior ou porque encontro alguém que tem uma vida mais torta do que a minha e acho que essa pessoa é desprezível porque a vida dela é córgica também e a vida dela é bem esprezada a minha escondida mas a dela parece mais córgica do que a minha e a aparência acaba virando mas somos todos iguais porque somos da mesma humanidade somos da mesma natureza mas também somos todos únicos na nossa individualidade como Deus é todos iguais e ao mesmo tempo diferentes ser iguais deveria nos fazer mais próximos dos outros mas muitas vezes nos separa dos outros porque aí nós confundimos a nossa individuação e a gente quer ser diferente nós somos diferentes não tem como não ser diferentes então nós precisamos saber onde somos iguais e onde somos diferentes e precisamos respeitar a nossa individualidade cada um é um tem uma resistência tem um jeito de ser tem um limite e a gente precisa olhar pra gente não olhar pros olhos não pensem em termos físicos vamos subir uma montanha eu preciso dizer assim eu não consigo mas todo mundo vai mas eu sei que eu não posso ir não eu vou rezar e Deus vai me ajudar daí no meio do caminho tem que voltar aí todo mundo tem que voltar comigo porque não sabe o que fazer comigo não é então eu tenho que saber nos meus limites eu posso comer isso eu não posso comer isso eu posso ir até ali eu posso comer tanto eu posso ficar tanto tempo sem dormir mas eu não tenho que falar assim porque tal pessoa consegue eu também consigo mas é claro que eu não posso me jogar nas portas também e me sentir sempre não me permitir exceder o meu limite eu tenho que conhecer o quanto eu consigo ah eu não consigo correr consegue sair sair lá consegue você corre eu corro depois corre lá eu posso sair correr lá e achar que eu vou dar mas eu posso talvez correr o melhor o meu asco que não é o dele que ele ganha todos os troféus então o meu asco não é agora isso vai entender esse alentamento mas é isso que eu preciso respeitar me respeitar e o que que acontece na nossa compreensão na nossa frágil compreensão cristã a gente acha que se respeitar é ser egoísta eu não posso pensar em mim eu preciso pensar nos outros e Jesus me diz o que? ame o próximo como a ti mesmo ele não diz ame o próximo mais do que a ti mesmo então o egoísmo aqui não é egoísmo o egoísmo aqui é um autoconhecimento e é tornar o outro independente de mim e não dar trabalho para os outros também porque as vezes a gente querendo ser muito generoso a gente acaba dando trabalho para os outros então esse reconhecimento de si então aqui é eu me reconheço não é eu sei que eu sou em essência eu sou um ser divino como uma essência divina eu tenho um espírito e o meu espírito vem de Deus ele foi dado por Deus e por isso ele tem uma força e existem muitas pessoas que são fisicamente fracas emocionalmente fracas espiritualmente fortes e elas aguentam mas eu não posso querer ser essas pessoas eu sou eu não é não é porque a Santa Dulce né como que era a Eva Dulce sabem a Eva Dulce magrinha com aqueles pulmões que não funcionavam pequenininha franzina no final da vida carregava aqueles botijões que tinha oxigênio para baixo para cima e não parava quieta aquele era um espírito que carregava o corpo eu posso chegar lá posso mas o espírito precisa crescer e o espírito cresce praticando virtudes cresce sim fazendo redito fazendo oração não é existem os alimentos para o espírito fazendo jejum fazendo confessão entendendo sacramento esses são os alimentos do espírito fazendo leituras não é escolhendo coisas estranho decidindo o que eu quero e o que eu não quero inclusive da libertação então aí a gente precisa aqui fazer uma essa pergunta como eu estou cuidando do meu espírito porque no mundo que nós vivemos se relativiza muito o espírito nós estamos vivos de uma cultura que relativiza o espírito que é muito materialista e a gente tem o que a gente faz diferente porque a gente diz o que vale é a intenção como por exemplo eu disse para vocês jejum é alimento do espírito mas aí ah eu não aguento mas como que eu não aguento eu preciso fazer eu só vou fazer jejum você precisa fazer né e eu preciso fazer jejum porque eu preciso fazer jejum eu preciso fazer jejum assim de fome porque a gente pode ter uma vida que a gente nunca sente fome a gente não sabe o que é fome não é? porque tem comida vontade a gente sabe o que é fome muitas vezes como faz dieta mas dizem as nutricionistas que quem faz dieta não passa fome passa vontade de comer porque elas mandam comer coisas que alimentam mas que não matam o gostinho o prazer da comida então nem sempre vai ser uma comida fazer óleo mas é isso pense assim quando eu senti fome fome é boa comer comida é caro comida mas assim o mundo que nós a nossa realidade não nos permite sentir fome a gente sente fome se quiser que dá pra carregar um parrinha de cereal na bolsa um lanchinho uma coisinha não temos falta de coisa mas precisamos sentir fome porque quando alguém às vezes se pede comigo e está com fome a gente não tem que a gente se pede com fome mas até no dia que você faz você pode trabalhar a exigência a paciência a comer mama para se pôr a comer se controlar é se conhecer é isso que leva um pouco o controle você vê os seus limites e hoje as pessoas não estão querendo olhar os próprios limites então o jejum nos dá tantos benefícios e aí a gente precisa fazer outras coisas por exemplo vamos entrar na palestra quarta-feira de cinza dia de jejum jejum não é sinônimo de comer peixe a igreja permite para quem e para quem as pessoas estão no hospital doente jejum é pão e água ou jejum é arroz e jejum está bom demais sem estoura precisa comer peixe eu preciso aprender a me controlar e preciso aprender quem sou eu depois de um dia sem comer meu Deus eu não sou ninguém e quando eu como eu penso que eu sou Deus quero controlar todo mundo quero matar todo mundo quero decidir tudo tudo eu sei mas quando eu não vou eu vou ficar um dia sem comer eu não sou mais ninguém porque nós pensamos que somos deuses queremos ser deuses da vida das pessoas então esse é um ponto extremamente importante para a gente trabalhar o espiritual praticar virtudes fazer coisas que parecem difíceis para nós e ter persistência em fazer Santa Teresinha do Menino Jesus é uma santa que a gente deveria ler muito porque ela é uma menina que morreu com 24 anos de idade e ela quando foi acho que há uns 10 anos ela foi declarada doutora da igreja ela é uma das quatro doutoras da igreja tem quatro santos doutores da igreja não me engano e ela com 24 anos morreu e aos 24 anos ela tem uma doutrina ela tem uma doutrina e a doutrina dela se chama a pequena via o caminho curto que ela vai dizer que é o caminho do amor mas como que é esse caminho do amor é a prática do amor é praticar o amor nas pequenas coisas e logo que Santa Teresinha foi tornada mais popular as pessoas diziam Santinha água com açúcar eu quero dizer como a Santa Catarina de cena quero dizer como a Santa Teresa de água até a Santa Rita de casa santinha água com açúcar moleza por quê? porque ela fazia coisas muito pequenas com amor e ela era uma menina animada ela era fruguesa ela tinha tudo na família dela era uma família abastada e aí ela vai no cabelo de zalsuras e vê a simplicidade e lá ela diz assim o que eu fazia o que eu faço eu queria ser mártir queria ser padre não posso queria ser apóstolo queria ser evangelizador ela queria ser tudo e lembra a carta de São Paulo ela diz quando São Paulo na carta no capítulo 13 12 13 da carta dos romanos então ela vai dizer descobri o meu lugar na igreja o meu lugar é no coração da igreja no coração da igreja que é minha mãe eu serei irmão e então serei e aí ela faz pequenas coisas e oferece para os missionários ela passa pequenas privações e oferece então tem um evento na vida dela que ela é de tuberculose uma tuberculose muito agressiva pegou os pulmões e o intestino ela não conseguia andar não tinha medicamento e ela levanta ela está na enfermaria ela se levanta e começa a andar segurando pelas paredes e a enfermeira chega e diz para ela Terezinha vai deitar o que você está fazendo em pé você mal para em pé acho que eu agradeço muito e ela diz estou andando para um missionário que não tem mais força e dá uma voltinha e vai para a cama dela ela morreu e pouco tempo depois que a história de uma alma que a vida dela foi publicada chegou um bispo o cabelo por cima e disse eu vi a vida de Terezinha e eu gostaria de conversar com a enfermeira que atendeu ela nesse dia que ela disse que estava andando por um missionário que não tinha mais força e aí aconteceu ela e falou irmã por favor faça o esporte e lembre que dia que foi que horas que isso aconteceu e aí uma fez um esforço se lembrou e ele disse esse missionário sou eu eu estava na África não aguentava mais o trabalho sentei e falei Deus me marque que eu não suporto mais este e de repente eu comecei a sentir uma força uma força que eu não sei de onde leio de onde vinha e com essa força eu caminho até hoje nunca mais por isso e eu tenho certeza que ando então Santa Teresinha é chamada para a dobrida dos tempos modernos por quê? porque ela diz que eu estou fazendo toda pessoa pode fazer pode ser uma mãe de família uma criança um pai de família não são coisas grandiosas não é morrer parte num lugar não é ser missionário sair de casa não qualquer pessoa onde quer que esteja pode fazer ela dizia a irmã lavava a roupa as irmãs iam todas juntas e ficaram lá batendo as roupas e a água vinha espirrando tudo na cara e ela ao invés de falar a irmã bate mais no lugar ela dizia eu ofereço esse jato para o outro eu ofereço isso que eu recebo tudo o que acontecia com ela e me contava ela oferecia colocava na balança dos santos lá no depósito dos santos isso é o que a gente pode fazer então ela foi resistente em coisas muito pequenas e a gente acha que que essas coisas não tem medo por exemplo parar uma discussão parar de levar a perroca a discussão leva a gente para onde e as vezes a gente fica naquele barco de boca aquela coisa né e aí depois a gente sai dali vai para a missa confrita tudo certo é interpretado o grau essa prática de virtude isso é o que os santos podem nos ensinar nós podemos ler a vida dos santos entender como que eles praticaram a virtude resistência são da Bernadette morreu com 37 anos de idade então a gente olha para a idade da gente fala assim nove né quanta gente morreu de homem já consagrado aqui ainda na perroca mas é a vida é a história não importa se a gente morre com 90 ou se morre com 20 e isso é o que é e então são da Bernadette ela é uma menina doentia ela também tinha pergulones também ela não comia não tinha comida e ela veio a nossa senhora né a Imaculada não fez e ela tinha uma catequista que era uma mulher muito refinada e a catequista não gostava dela tinha desprezo porque era uma menininha qualquer ela não conseguia ler nem que não conseguia e teria as coisas direitos por causa da fome que ela passava e ela veio lá do lado e essa catequista era jovem essa catequista foi para o convento e a Bernadette foi para o mesmo convento que a catequista e essa catequista perseguiu Bernadette e a vida ali ela foi superior e ela não foi perseguindo porque ela não conseguia que ela tinha visto a sua senhora ela duvidava dela sempre e a Bernadette teve um tumor no joelho então por muito tempo ela se arrastava e a irmã dizia ela é perissosa você vai não trabalhar ela não tem nada ela é uma fingida as irmãs não são assim geralmente mas aquela e ela é assim e aí a Bernadette nunca tem seus clientes tem uma ferida um dia depois de um dia de ser humilhada ela levantou o hábito e constrói o outro pregão só ela não se defendia quando a gente olha para a resposta você vê que Jesus não se defende a gente acha tão bonito mas como é que eu faço para não se defender e a gente por muito menos se defende e se explica e reclama e chama a ser de ninguém e faz tudo que faz um barulhão isso vale em casa com marido com mulher com filhos com cunhada com homens esse é o efeito espiritual que a gente pode falar muito mais mas só trata e executa segunda lição do elástico o elástico não muda o formato sua personalidade nossa personalidade precisa ser assumida eu falei para o espírito agora falo da alma a alma é o nosso centro emocional a alma e o espírito não são o espírito tem uma força que pode nos comandar que é a vontade nós decidimos essa força de Santa Terezinha de Santa Bernatete de outros santos de se segurarem isso vem do espírito mas eu preciso saber quem eu sou quem foi que disse como é que eu sou residente quando eu me conheço e a gente precisa se perguntar o quanto a gente se conhece eu preciso saber quem eu sou então eu preciso saber quem eu sou espiritualmente mas eu preciso saber quem eu sou eu sou qual é a minha personalidade a gente precisa se estudar saber qual é o temperamento que a gente tem nós somos uns nesse sentido somos bastante diferentes uns dos outros tem um estudo muito importante que a gente faz e que talvez a gente pudesse até fazer com vocês que é o estudo do NH que são as nove personalidades da alma e aí a gente descobre que existem nove tipos de pessoas e que aquilo não muda isso não muda porque é o ego primordial mas pode ser redimido e ele é redimido pelo espírito é o meu espírito que retira a minha alma mas a gente sempre pensa a alma como uma coisa pura que vai para o céu que chega lá não a alma é aquilo que nos faz é onde fica a sede do pecado é aquilo que nos faz pecar né o corpo como dizia um aluno o corpo é a baranja da alma né mas o pecado vem da alma não vem do corpo o corpo só realiza o pecado da alma mas eu não estou entendendo eu não sei eu não estou acreditando nisso então vou dar um exemplo você vai é convidada para um jantar um casamento que tem um buffet maravilhoso enorme assim que não sabe nem o que comer né aí você está com fome então você vai lá e se serve né pega de tudo tudo que com o pé do ponto né nem sempre ficando em tudo no prazo toda coisa que tem e corre e corre aí não se contentando você vai lá e corre mais mas depois você ainda tem a sobrevivência tem muitas tem as bebidas tem e o seu estômago já não aguenta mais está cheio mas você fala mas cabe mais uma coisinha quem é que está falando você tem o estômago o corpo mesmo é o estômago o corpo que está falando você precisa se alimentar você precisa de açúcar você precisa de chocolate agora é o corpo que pede não o corpo tem necessidades a aula tem desejos e o espírito tem vontade e vontade e desejo não é a mesma coisa desejo é uma coisa emocional vontade é uma decisão eu tenho vontade de emagrecer desde quando faz 5 anos quando você deve emagrecer eu não vou ensinar você vai correr então você não tem vontade você tem desejo você quer mas eu quero e não faz então a vontade é aquilo que a gente se decide a fazer e não me decida a fazer isso eu deixo o meu espírito me doer ele deseja agora o desejo não então o desejo ele vai contra o corpo porque o corpo não está mais aguentando e ele está na sua cama o estômago está dizendo pelo amor de Deus para e ele passa mal depois tem que ficar tomando anti-gás e não sei mais o que estômago estômago erno só um risal a cabeça não aguenta depois a bebida fica tonta fica tonta fica tonta até perder a noção e está bebendo está bebendo é um desejo isso é isso é emocional então eu preciso saber que tipo eu sou eu preciso saber qual é o relacionamento que eu tenho e eu preciso saber os meus limites de relacionamento também por exemplo tem pessoas que são e é bom conhecer os colegas eu acho que vocês deviam fazer o relacionamento porque a gente conhece os colegas e aí a gente não julga mais ninguém a gente aceita e a gente aceita e a gente se contente também né porque assim tem pessoas que são perfeccionistas pra essas pessoas nunca tá bom elas nunca vão ficar contentes então elas vão lá e elas aburram e aburram e aburram e aburram e você vê que ficou bom agora ah tá mais ou menos então nunca estão contentes e os outros que não sabem que isso é o jeito da pessoa é o ego dela a pessoa fica triste e fala mas eu fiz o máximo que eu podia e ela não se contenta quando o padre é perfeccionista é pior do que o padre não fica até que se sabe que aí a gente não consegue achar a pessoa perfeccionista tem que dizer gente não é nada que você comigo eu se você me perguntar se pode ficar melhor eu sempre vou dizer que sim o perfeccionista ele sempre acha que dá pra melhor né agora se for uma pessoa do tipo 3 profissionista tipo 1 tipo 1 pessoa do tipo 3 a pessoa do tipo 3 o ego dela é o ego da ilusão então é uma pessoa que trabalha muito é a mais realizadora que tem no Enneagram só que ela só de falar ela já acha o que ela fez então ela fala que faz e acontece não sei o que quando você vai ver não tem nada já viu alguém assim então a gente tem que dar a coisa certa pra pessoa certa né senão a gente fica com raiva da pessoa não ela faz muita coisa mas a gente tem que cuidar ou se for uma pessoa do tipo 6 nossa ela é aquela pessoa assim que você tem que ficar vai fazer um vamos combinar aqui vamos fazer um negócio e ela fica 2 horas em reunião e querendo esclarecer mais e procurando um problema e aquelas reuniões que não acabam nunca e é um assunto só e vira e que desenvolve e desdobre e desdobre a gente tem que saber como são as pessoas pra gente viver melhor seja com a gente e seja com os outros né então a gente precisa se conhecer que aí fica fácil se aceitar e sempre eu tenho que ir isso né isso não dá pra mim e assim pra nada porque nós não somos quem nós gostaríamos de ser nós somos quem nós somos às vezes a gente diz eu queria ser assim quantas vezes a gente diz eu não queria fazer isso eu não queria ser assim é uma coisa mais forte então nós somos quem somos e não quem gostaríamos de ser e precisamos nos aceitar então eu tenho que dizer ó de manhã cedo eu não funciono creio que é um organismo não é eu só levanto depois das dez tá bom mas de noite eu ficava intericlado tipo você assim aceitou ah não quem não acorda cedo eu não acordou né Deus ajuda quem cedo não acordou quem acorda até as dez Deus não ajuda não pode ser assim então eu tenho limites que os outros têm e se a gente souber colocar tudo isso em ordem a gente tem uma riqueza a gente tem então tem quem precisa dormir tarde tem quem não precisa tem quem precisa dormir mais cedo né tem gente que sempre hoje aqui pra cama tem gente que não toma a noite inteira não é assim então eu queria ficar com fulano tão bonito fulano a cor do cabelo tipo cabelo tamanho da testa né a gente acaba desse jeito não só não contente com o modo de ser né com o jeito que é mas também descontente com a forma que é nós precisamos nos aceitar nos conhecer para nos aceitar e nos amar tá vamos para a terceira que nós estamos terminando o elástico não perde a elasticidade sua capacidade de adaptação nossa elasticidade depende de nossa auto-destina então nós falamos do espírito falamos da alma e agora falamos do corpo porque a auto-estima tem a ver com os nossos relacionamentos tem a ver com o amor com o quanto nos sentimos amados com o quanto nos amamos e com o quanto fazemos por nós o melhor que podemos fazer e quando a nossa auto-estima é baixa nós não conseguimos viver bem com os outros né nos tornamos pessoas infelizes frustradas né e invejosas porque sempre estamos estrotolando para os outros confiões do que nós né sempre tem uma carência e sempre precisamos ser reconhecidos elevados exaltados sempre tem uma falta então nós precisamos falar sobre o amor hoje um dos maiores problemas emocionais do mundo é a auto-estima e amanhã eu vou dizer para vocês qual é a questão da auto-estima então nós viemos do espírito alma e corpo e nós vamos amanhã corpo alma e espírito tá fazer o processo interso para o que ele nos compreendo se nós formos pessoas resolvidas o mundo sairia do mundo né a paróquia a catequese nossa só tem gente forte só tem gente inteira só tem gente firme mas a gente não pode ser fraco não, nós temos o nosso valor frágil sim mas a gente precisa descobrir aonde é que resolve isso e muitas vezes a gente quer resolver quando quer é isso então nós precisamos ter essa capacidade de adequação né ó capacidade de adaptação estar adequado estar adaptado agora é a festa das crianças então as crianças é que vão brilhar não são as catequistas às vezes isso acontece quando a a madrinha do casamento tá mais produzida do que a noiva né ou será a noiva a noiva ou a noiva brilha não eu tenho que né dar o brilho a quem perdi agora é dessa pessoa então às vezes tem né sei lá no velório tá lá o pergunto eu choro mais do que a minha ovo fica complicado porque eu estou jogando a tensão sobre mim né é a minha hora que o céu me avisou a minha hora que o céu tá bem então amanhã a gente vai falar sobre isso falar mais né e aqui então trouxe uma imagem muito linda né e uma primavera conhece a primavera né a primavera é uma flor muito linda e a Cecília Meirelles ela diz numa poesia aprendi com as primaveras a deixar de contar e a contar sempre isso é resíduo isso é resíduo